A guarnição da polícia rodoviária foi acionada para comparecer aqui no acidente. No local a gente apurou que o veículo Ford Car seguia sentido reduto, manho mirim reduto. Quando efetuaram a curva, ele perdeu o controle direcional do veículo e atingiu primeiramente um Corolla, que seguia sentido manho mirim. Com o choque, ele veio em direção a um terceiro veículo, que seguia também sentido manho mirim. Um Chevrolet Onix e veio atingir a frente esquerda do veículo e com isso o veículo veio a capotar na margem da rodovia. O condutor do Ford Car foi socorrido pelo corpo de bombeiros para a UPA de Manhoaçu em estado grave e as demais vítimas do Onix e do Corolla não sofreram nenhum tipo de lesão.